Olha só, a Vigilância Sanitária de Balneário Camboriú segue intensificando a fiscalização de locais que disponibilizam os narguilés para o consumo. Já existe uma lei federal que impõe normas para quem usar esse tipo de fumo, bem conhecido pelos jovens que se reúnem e usam esses narguilés em grupos. Fiscalização a lugares que não respeitam o espaço para o consumo do tabaco. O destaque da vez é o narguilé, que reúne muitos apreciadores, só que nos ambientes irregulares. Não pode ter copeiro, garçom e nem DJ, que é o que está acontecendo em algumas casas em Balneário Camboriú. Então nós estamos comunicando de que a partir deste momento nós estamos já cientes das empresas que tem e estamos visitando e colocando a par da situação. A portaria interministerial do Ministério do Trabalho e da Saúde foi publicada em dezembro de 2014 e destaca ainda a área mínima permitida e sistema de prevenção de combate a incêndios para usar o fumo. Só em 2019 a Vigilância Sanitária fiscalizou 11 espaços como este aqui. Sete estavam irregulares e foram fechados por tempo indeterminado. Agora com a pandemia o trabalho da fiscalização aumentou e os proprietários desses locais assinam um termo de compromisso que deixam claro que vão cumprir todas as propostas da vigilância. A tabacaria do Saje está aberta há quase dois meses. O alvará e a estrutura estão de acordo com a vigilância da cidade. O proprietário libanês ainda se adaptou às medidas de segurança do novo coronavírus, a partir dos decretos do município e do estado, assim como as orientações da guarda municipal. A guarda foi educada comigo e eu respeitei, eles respeitaram e é isso que a gente espera por todos os pessoal. Peço para ter um pouquinho de distância, entre um metro e um metro e meio por aí. Mas não é todo mundo que tem a consciência do Saje de estar com espaço adequado e combater a Covid-19. Cerca de 100 tabacarias devem ser fiscalizadas. 22 foram vistoriadas e todas estavam irregulares.